Há três anos que praticam esta modalidade aqui em Cabo Verde e tudo isso começou nos Jogos Africanos na Ilha do Sala em 2019. Depois disso, continuaram a treinar na capital do país, na Praia de Gamboa, mas com muitas limitações, diz o selecionador. Depois, começamos a treinar aqui de parte de cedo e parte de tarde. Nós não temos condições nenhuma onde guardar as embarcaciones, estamos de favor com o senhor Juan Danaya, dono e encargado de essa obra que estão a fazer aqui, nos deu um cantinho de favor para não guardar as embarcaciones. Estão ao sol, à chuva, quando vem, é pouca, mas quando vem, e ao vento, terra, estão aí. São umas embarcaciones que foram donadas pela FISA Internacional, que custaram de 16 mil euros. Percorrem cerca de 400 metros até chegarem à água para o treinamento. Porém, o que preocupa este treinador não é o percurso, mas sim os riscos nas estradas devido aos acidentes que têm acontecido nessas imediações. Temos que vir com um grande risco na estrada, com os atletas, já que há dias que aconteceram dois acidentes grandes aqui, imagina, se apanhava um dos nossos atletas ou dos treinadores, era uma responsabilidade grande. Uma grande inquietação por parte desta equipa que diz não ter nenhuma resposta por parte das entidades perante os pedidos de apoio já feitos. Esta atleta, que está mesmo à nossa trás, já ganhou várias competições a nível de África, mas pensa em desistir de praticar esta modalidade por várias dificuldades. Assim, faz um apelo às autoridades. Bom, dá para quem tem aquele direito, que sabe me pôr ajudando naquela situação ali, para não desenvolvermos no Cabo Verde, se não continua no trabalho de cheio longe, não estou me pôr ajudando, para a modo assim que está dando, assim que é o caminho que está conseguindo, continua. Para a modo, imagina, fazer um percurso cheio com o bote, tinha que botar na mão, botar barremos, que eu saí, botar saí cansado, botar na panha, bote, botar na anda com o turco esse caminho, botar na batiga, então estava a casa estafadamente, cansado. Apesar de todas as limitações, o selecionador avança que Cabo Verde tem grande potencial a nível humano. Já que aqui há grande potencial humano e em pouco tempo podemos levar esta modalidade a campeonatos olímpicos. Com 4 ou 5 anos não podemos ter atletas de grande rendimento a nível mundial, mas realmente estamos um pouco tristes porque não temos esse apoio de ninguém. Esta equipa já ganhou várias medalhas a nível de África, participaram no Paralímpico e também no Campeonato Africano.